Cumprimento a todos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina, número 3. Controvérsias. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença estamos buscando a tua benção, o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Ouve a nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Controvérsias. O verso áureo, e Jesus acrescentou, O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, 27 e 28. Os textos de Marcos 2, 1 a 28 e o capítulo 3, 1 a 6, contém cinco histórias que ilustram o ensino de Jesus em contraste com o ensino dos líderes religiosos. Essas histórias são apresentadas sob um padrão literário, no qual cada história sucessiva se liga à anterior por meio de um tema paralelo. A última história dá uma volta e se reconecta com a primeira. Cada uma dessas histórias ilustra aspectos de quem é Jesus, conforme exemplificado pelas declarações de Marcos 2, 10, 17, 20 e 28. As lições de domingo, segunda e terça aprofundarão o significado desses relatos e das declarações de Cristo. Marcos 3, 20 a 35 é o texto do estudo de quarta e de quinta-feira. O que estudaremos também é um exemplo de uma técnica usada por Marcos, conhecida como histórias em formato de sanduíche. Essa técnica narrativa ocorre pelo menos seis vezes no livro de Marcos. Em cada caso, o foco está em algum aspecto importante da natureza de Jesus e do seu papel como Messias, ou na natureza do discipulado. Nesta semana, vamos ver alguns relatos sobre Jesus e descobrir o que podemos aprender com eles. Na parte de domingo, curando um paralítico. Vamos abrir a Bíblia? Abra a Bíblia comigo em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2 e vamos ver então os versos 1 até o verso 12. Leia comigo. Alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se juntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro. Quando Jesus chegava numa cidade, a multidão se aglomerava, a notícia se espalhava, era Deus na terra, era o Messias. Ele veio ungido pelo Espírito Santo. Ele era possuído pelo Espírito Santo. E ele levava a verdade, mas levava também a cura, a libertação. E o verso 3. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por quatro. Quatro homens trouxeram um paralítico. A casa estava tão apinhada de gente que eles não podiam entrar. Então eles não desistiram. Eles procuraram um meio de chegar até Jesus. Eles subiram no telhado. Eles descobriram um pedaço do telhado. Vejam a fé. Não somente a fé do paralítico, mas a fé dos quatro amigos que o carregavam. Queridos, é muito bom quando nós temos amigos que também têm fé em Jesus Cristo. Que nos ajudam. Eles exerceram uma fé sobrenatural. E o verso 4 diz, Imaginem somente a cena. De repente, pedaços do telhado começam a cair na frente de Jesus. E ele olha para cima. E lá ele vê quatro rostos que carregavam o paralítico. E eles descem então um tipo de maca com o paralítico. Descem até Jesus Cristo. O verso 4 termina dizendo, Baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus vendo a fé deles. Veja, não somente a fé do paralítico, mas a fé dos quatro amigos também. E Jesus vendo a fé deles, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. A primeira coisa que Jesus fez, foi perdoar os pecados do paralítico. Por muitos anos, este paralítico estava sofrendo por pecados. Culpa de pecados cometidos. Sentindo que a situação em que ele estava, de enfermidade, de paralisia, poderia muito bem ser um resultado dos seus próprios pecados. Então acompanhava este paralítico o senso de culpa. E Jesus, dirigido pelo Espírito Santo, percebeu e entendeu o que se passava na mente do paralítico. Por isso Jesus começou dizendo, Filho, perdoados estão os teus pecados. Mais importante do que a cura física, é a cura espiritual. Mais importante do que ser curado de uma paralisia, é a salvação eterna. E Jesus Cristo começou pelo que é mais importante. Filho, perdoados estão os teus pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Mas Jesus perdoava pecados, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus 100%. E Jesus se tornou homem 100%. E o verso 6. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrasoavam em seus corações, dizendo, Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Sempre no meio da multidão, existiam inimigos de Jesus. Escribas, doutores da lei, que estavam ali, não para aprenderem de Jesus, Mas para espreitarem, para espiarem, para armar ciladas contra Jesus. O que eles queriam era a morte de Jesus. Queridos, estes homens ouviram dos lábios de Jesus as palavras, Filho, perdoados estão os teus pecados. Este foi um prato cheio para os inimigos de Jesus. Por isso eles exclamaram, indignados, Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Deus. Exatamente. Somente Deus pode perdoar pecados. Pastores não podem perdoar pecados. O Papa não pode perdoar pecados. Os padres sacerdotes romanos não podem perdoar pecados. Somente Deus. E então, por que Jesus estava perdoando pecados? Porque Jesus é Deus. Lembre-se, meu querido irmão, minha querida irmã, Que Jesus não é um Deus de segunda classe. Não é um Deus que não é eterno. Não é um Deus que não existiu na eternidade. Jesus é Deus. E quando nós falamos Deus, estamos falando de um ser eterno, Existente por si mesmo, incriado. Por isso, aqui diz o verso 8, E Jesus conhecendo logo em seu Espírito, Porque o Espírito Santo mostrava e revelava para Jesus O que estava na mente daqueles inimigos de Jesus. E Jesus conhecendo logo em seu Espírito, Que assim arrasoava entre si, Lhes disse, Por que arrasoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico, Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe, Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem Tem na terra poder para perdoar pecados? Disse ao paralítico, A ti te digo, Levanta-te, Toma o teu leito e vai para a tua casa. Queridos, Jesus Cristo veio para libertar Pessoas pecadoras Das garras de Satanás. Satanás é a doença, Satanás é a miséria deste mundo. Jesus Cristo veio para trazer libertação Naquele tempo e hoje também. Porque Jesus é o mesmo ontem, Hoje e eternamente. Ele está disposto a falar para você, Meu querido irmão que está enfermo, Deitado numa cama. Jesus está disposto a falar para você, Levanta-te e anda. E o verso 12, E levantou-se, E tomando logo o leito, Saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiraram E glorificaram a Deus, Dizendo, Nunca tal vimos. Queridos, Este relato, Aqui da cura do paralítico, É uma prova de que Jesus é Deus. Não porque ele curou o paralítico, Porque outros servos de Deus, Curaram também doentes. Eliseu curou a lepra de Namã, Ressuscitou mortos, E eles eram seres pecadores, Como você e eu. Então a cura do paralítico, Não era um sinal de que Jesus é Deus. Mas, Quando ele disse, Perdoados estão os teus pecados, Esta é uma evidência de que Jesus é Deus. O homem não conseguia andar, Portanto, Seus quatro amigos tiveram que carregá-lo até Jesus. Depois que abriram o telhado, E ajudaram o homem, Descer até Jesus, O mestre viu a fé deles. Como alguém pode enxergar a fé? Assim como o amor, A fé se torna visível por meio de ações, Como ilustra claramente a persistência dos amigos. A necessidade física do homem era a mais evidente. No entanto, As primeiras palavras pronunciadas por Jesus, Se referem ao perdão dos pecados. O homem não disse uma palavra sequer durante toda a cena. Em vez disso, Os líderes religiosos se opuseram mentalmente, Ao que Jesus tinha acabado de dizer. Eles consideraram suas palavras como blasfemas, Ofensivas a Deus, Por supostamente assumirem prerrogativos que pertencem somente a Deus. Jesus enfrentou os oponentes no próprio terreno deles. Usando um estilo de argumentação que era bastante típico dos rabinos, Conhecido como do menor para o maior, Uma coisa é dizer que os pecados de uma pessoa são perdoados. Outra coisa é realmente fazer um paralítico andar. Se Jesus era capaz de fazer aquele homem andar pelo poder de Deus, Então sua reivindicação de perdoar pecados estava confirmada. Jesus é Deus. Em Miqueias capítulo 6, 6 a 8. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Aqui diz, vamos ler o verso 8. Ele te declarou ao homem o que é bom, E o que é o que o Senhor pede de ti, Senão que pratiques a justiça, E ames a beneficência, E andes humildemente com o teu Deus. É isto que Deus pede de você. Como esse texto de Miqueias explica o que estava acontecendo Entre Jesus e aqueles líderes? Aqueles líderes eram muito hipócritas. Eles consideravam os rigores da lei, Eles criaram mandamentos para tornar a lei de Deus mais pesada, Mas eles não tinham misericórdia, Não tinham bondade, Não tinham compaixão. Por isso aqui, no verso 8, Miqueias 6, 8 está declarando, E que é o que o Senhor pede de ti, Senão que pratiques a justiça, E ames a beneficência, E andes humildemente com o teu Deus. Aqueles líderes tinham perdido de vista O que era realmente muito importante aos olhos de Deus. A justiça, a misericórdia, a humildade. Estavam tão obcecados em defender a ideia que tinham de Deus, Que ficaram cegos para a obra que Cristo estava realizando Diante dos olhos deles. Aqueles homens não mudaram sua percepção sobre Jesus, Embora ele tivesse dado evidências de que veio de Deus. Jesus mostrou que era capaz de ler a mente deles, O que já não era pouca coisa. E curou o paralítico na presença deles, De forma que não podiam negar. Como evitar a armadilha em que aqueles homens caíram? Ficaram obcecados com as formas religiosas, E perderam de vista o que realmente importava. Como isso pode se aplicar a você e a mim? Queridos, em Tiago capítulo 1, verso 27, Diz que a religião pura e verdadeira é Ajudar os órfãos, estender a mão para as viúvas, Para os necessitados. Esta é a religião pura e verdadeira. Será que você e eu estamos praticando a religião verdadeira? Será que nós estamos somente crendo nas doutrinas de Jesus? Nas doutrinas bíblicas? E talvez esteja nos faltando o que é mais importante? O que? A justiça? A misericórdia? A humildade? O estender da mão? Queridos, naquele tempo existia perseguição. Eles perseguiram a Jesus, Porque Jesus era um representante de Deus, Vivia aquilo que pregava. A perseguição daquele tempo, Ela vai se repetir agora no tempo do fim. Igreja vai perseguir a igreja. Os membros, o remanescente fiel, Será perseguido pelos mornos, Pelos apostatados, Pelos que estão compromissados com o mundo. A perseguição já começou. Eu posso sentir na minha pele a perseguição. Eu sei o que é ser perseguido e proibido de pregar. Mas, queridos, o Espírito Santo esteve com Jesus, O Espírito Santo está com você, O Espírito Santo está com todo aquele que humildemente buscar o batismo do Espírito Santo, E viver a verdade presente, E se dispuser a ser um instrumento nas mãos de Deus para pregar, Para anunciar a verdade presente, As três mensagens angélicas. Que a misericórdia de Jesus, Que a bondade de Jesus, O desejo de ajudar os necessitados e os doentes, Isto se revele na sua vida e na minha também. Que sejamos as mãos de Jesus, Estendendo-se aos necessitados. Aleluia! Na parte de segunda-feira, O chamado de Levi e a questão do jejum. Abra sua Bíblia agora em Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2, vamos ver o verso 13 até o verso 22. Aqui está a experiência do chamado do cobrador de impostos, Levi. E tornou a sair para o mar, E toda a multidão ia ter com ele, E ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, Sentado na alfândega, E disse-lhe, Segue-me. E levantando-se, os seguiu. Parece muito simples o que está relatado aqui. Jesus passou por Levi, Mateus, E disse, Segue-me. E ele levantando-se, os seguiu. Queridos, O Evangelho não está falando de um mendigo, De uma pessoa sem trabalho, De uma pessoa que não possuía posses, não. Então, o Evangelho, Esta experiência aqui, relatada em Marcos, Está falando de um homem que era rico, Ele tinha uma ótima profissão, Cobrador de impostos, E ele seguiu a Jesus Cristo. Deixando tudo, Levantou-se, E seguiu a Jesus. Como é difícil deixar tudo. Como é difícil deixar o ganha-pão, E seguir a Jesus Cristo. Queridos, Jesus, Hoje, Faz o mesmo convite para você e para mim. Siga-me. E aqui diz o verso 15, E aconteceu que, Estando sentado à mesa, Na casa deste, Levi, Mateus, Fez uma festa na sua casa, Para apresentar, Diante da elite, Daquele tempo, A elite dos ricos, Dos publicanos, Ou seja, Dos cobradores de impostos, Pessoas, De uma classe social elevada. Ele fez uma festa na sua casa, Para apresentar, Diante deles, O novo amigo dele. O Jesus, O Cristo, O Messias, O Salvador. Ele não se envergonhou de Jesus. Ele fez questão de mostrar para os amigos, Quem era o seu novo amigo. E aconteceu que, Estando sentado à mesa, Na casa de Levi, Também estavam sentados à mesa, Com Jesus e seus discípulos, Muitos publicanos, E pecadores, Porque eram muitos, E o tinham seguido. Verso 16, E os escribas e fariseus, Vendo-o comer com os publicanos e pecadores, Disseram aos seus discípulos, Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Ficaram escandalizados, Quando viram Jesus sentado, Com os publicanos, Com os pecadores, Na casa de Levi, Mateus. E o verso 17 diz, E Jesus, Tendo ouvido isto, Diz-lhes, Os sãos não necessitam de médico, Mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, Mas sim os pecadores. Queridos, Hoje nós precisamos demonstrar Esta mesma misericórdia. Nós precisamos nos misturar com aqueles que queremos salvar. Você tem que se tornar amigos Daqueles que você quer salvar. Na época de Jesus, Os cobradores de impostos eram funcionários públicos, Que trabalhavam para o governo local, Ou para Roma. Eles eram impopulares entre os judeus, Que moravam na Judéia, Porque cobravam mais do que era necessário, E enriqueciam as custas dos seus compatriotas. Um comentário judaico a respeito de leis religiosas, Diz, Se os cobradores de impostos entrarem em uma casa, Tudo o que está dentro dela se tornará imundo. Vejam como eles consideravam os cobradores de impostos Pessoas objetáveis, Pessoas imundas. Portanto, Não é de surpreender que os escribas Tenham questionado com a desaprovação Quando disseram Por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Como Jesus respondeu a esta pergunta deles? Ele não a ignorou? Em vez disso, Jesus a inverteu, Indicando que quem precisa de médico são os doentes, E não as pessoas saudáveis. Com isso, Ele reivindicou o título de médico espiritual, Aquele que cura a alma adoecida pelo pecado. Um médico não deveria, afinal, Ir até onde estão os doentes? Em Marcos 2, Versos 18 a 22, Aqui introduz-se uma nova história, Um novo tema. Aqui diz assim, Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, E foram e disseram-lhe, Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, E não jejuam os teus discípulos? Jesus lhes disse, Podem porventura os filhos das bodas jejuar Enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, Não podem jejuar, Mas dias virão, Em que lhe será tirado o esposo, E então jejuarão aqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em vestido velho, Doutra sorte, O mesmo remendo novo rompe o velho, E a rotura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos, A história seguinte gira em torno da questão do jejum. Algumas pessoas perguntavam, Por que os discípulos de Jesus não jejuavam, Quando os discípulos de João Batista e os dos fariseus jejuavam? Jesus respondeu com uma ilustração, Ou parábola, Na qual compara a sua presença a uma festa de casamento. Um casamento seria estranho se os convidados jejuassem. Jesus, no entanto, Predisse um dia em que o noivo seria tirado, Uma referência à cruz. Então haveria bastante tempo para jejuar. Jesus usou duas ilustrações, Que contrastam o seu ensino com o dos líderes religiosos. Pano novo em roupa velha, E vinho novo em odres velhos. Que modo interessante de contrastar o ensino de Cristo Com o ensino dos líderes religiosos. Os métodos daqueles mestres haviam se tornado bastante deturpados. Mesmo a verdadeira religião pode ser transformada em trevas Se as pessoas não ficarem atentas. Meu querido irmão, Jesus Cristo quer derramar vinho novo. O Espírito Santo precisa ser derramado sobre você. Mas não será derramado em odres velhos. Nós temos que passar pelo novo nascimento. Aquele que nasce da água e do Espírito Se torna uma nova criatura. E então Deus pode derramar vinho novo. Pode derramar sobre você o Espírito Santo. Sobre este corpo que se tornou templo do Espírito Santo. O vinho novo se refere às doutrinas de Jesus Cristo E ao derramamento do Espírito Santo. Teremos que abandonar as velhas tradições. Nós temos que abandonar os hábitos pecaminosos. Os costumes pecaminosos. E nós precisamos nascer gerados pelo Espírito Santo Para receber o vinho novo. Jesus quer derramar sobre você vinho novo. O Espírito Santo. Quem são os publicanos hoje? Existem classes de pessoas que são desprezadas? Existem. Nós precisamos estender a mão Mesmo para aqueles que são detestados. Mesmo para aqueles que a sociedade condena. Estender a mão para eles. Jesus quer salvar os que estão nas cadeias, nas prisões. Os sentenciados à morte. Jesus quer salvar os doentes, os enfermos. Jesus quer que você seja uma extensão do ministério dele na terra. Que as pessoas possam ver no seu rosto, meu querido irmão, O sorriso de Jesus. E que a sua mão seja uma extensão das mãos de Jesus Cristo. Levando misericórdia, bondade, levando cura e perdão Para onde quer que você for. Aleluia! Na parte de terça-feira, Senhor do sábado. Vamos abrir a Bíblia agora em Marcos capítulo 2 E os versos 23 e 24. E aconteceu que passando ele num sábado pelas searas, Os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Não é a lei de Deus os dez mandamentos que proíbe colher uma espiga e comer. Não é a palavra de Deus. Não é a lei de Deus que proíbe você colher uma laranja e descascar e comer. Mas as leis criadas pelos próprios doutores da lei, Eles criaram seiscentos e dezesseis mandamentos. Eles pegaram os dez mandamentos da lei de Deus e transformaram-nos em seiscentos e dezesseis mandamentos. Queridos, eles tornaram a lei de Deus pesada, opressiva. Não se podia caminhar mais do que mil metros no sábado. Não se podia carregar um livro, mesmo que fosse um livro sagrado. Não poderia se carregar nem mesmo um pão. E a lei judaica, a tradição, dizia que se duas pessoas carregassem o pão, Ou seja, uma segurando a extremidade do pão e a outra segurando a outra extremidade do pão, Então poderiam. Mas uma só pessoa sozinha não poderia carregar nem sequer um pão no sábado. Não se podia cuspir no sábado. Nada, queridos. Eles tornaram o sábado um dia opressivo, pesado, desagradável. E quando eles viram Jesus curando no sábado, Eles entenderam que aquele seria realmente um prato cheio, Para que eles pudessem acusar Jesus Cristo de transgressor. Porque ele não estaria guardando o sábado. Será que Jesus não guardava o sábado? Jesus sempre foi fiel guardador dos mandamentos de Deus. Ele era um fiel observador do sábado. Mas Jesus não guardava o sábado do jeito que os fariseus guardavam. Jesus veio à terra mostrar como devemos guardar o sábado. Ele disse, é lícito fazer o bem no sábado. É lícito curar as pessoas no sábado. É lícito ajudar as pessoas que estão passando fome no sábado. Visitar os enfermos. Levar comida para elas. Levar remédio. Levar libertação. Queridos, o sábado é um dia de libertação. É um dia alegre. Não é dia de jejum. Deus não quer que você fique jejuando no sábado. Porque o sábado é um dia festivo. O sábado é um dia de atividades de misericórdia, de bondade e de adoração. Os fariseus acusaram os discípulos de transgredir o sábado só porque estavam comendo. Veja, será que você não pode colher uma laranja do pé e comer a laranja? Para os fariseus, isto seria transgressão do sábado? Mas não é transgressão do sábado. De acordo com a tradição judaica, 39 formas de trabalho eram proibidas no sábado. O que na mente dos fariseus incluía o que os discípulos estavam fazendo? Colher uma espiga e comer? Como contestou Jesus Cristo a acusação feita pelos fariseus? Vamos ler então o verso 23 a 28. Marcos capítulo 2, versos 23 a 28. E aconteceu que passando ele num sábado pela Seara, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram, Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Mas ele disse-lhes, Nunca lestes o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus no tempo de abiatar, Sumo sacerdote comeu dos pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão aos sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhes, O sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem até do sábado é senhor. Jesus respondeu com o relato em que Davi comeu os pães sagrados. Os pães da proposição eram retirados no dia de sábado. De sábado em sábado, eles retiravam aqueles doze pães que eram colocados sobre a mesa, no lugar santo do santuário. Eles colocavam pães novos cada sábado. Então, a jornada de Davi pode muito bem ter sido uma fuga de emergência ocorrida naquele dia. Jesus argumentou que se Davi e seus homens estavam justificados em se alimentar desses pães que foram retirados, então os seus discípulos estavam justificados em colher espigas e se alimentar com elas. Toda regra tem exceção. Jesus indicou ainda que o sábado foi feito para o benefício da humanidade e não o contrário, e que a base dessa afirmação é o fato de que ele é o senhor do sábado. Queridos, quem vem primeiro? O ser humano ou o sábado? Adão e Eva foram criados no sexto dia da semana da criação. O sábado foi feito no sétimo dia, o dia de descanso. Por isso Jesus diz que não foi o homem feito por causa do sábado, mas sim o sábado foi feito por causa do homem. O sábado foi feito para o ser humano, para ser um dia de deleite, de alegria, de festa espiritual, de bondade, de misericórdia. Queridos, o sábado foi feito para você e para mim, para ser uma bênção na nossa vida. Não podemos usar a lei do sábado para deixar as pessoas sofrendo dores. Se alguém está sofrendo dores, dor de dente ou qualquer outra dor, nós precisamos aliviar esta dor. Nós precisamos entender que a misericórdia, a bondade, a compaixão estão em primeiro lugar. Por isso é lícito fazer o bem aos sábados. Lemos também em Marcos capítulo 3, versos 1 até o verso 6. Como essa história ilustra o ensino de Jesus de que o sábado foi feito para a humanidade. Leia comigo, Marcos 3, versos 1 até o verso 6. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada e estavam observando-o se curaria no sábado para o acusarem. Queridos, era terrível ser acompanhado por inimigos que observavam cada ação, cada ato de Jesus Cristo para encontrarem razões para acusá-lo. Eles queriam a morte de Jesus. Líderes religiosos que pretendiam estar adorando a Deus, mas estavam maquinando na mente deles o assassinato. Como poderemos matar este homem? Em vez de enxergarem Jesus como Messias, como o enviado de Deus que veio para libertar os cativos, libertar os oprimidos do diabo? Não, eles não tinham os olhos ungidos pelo Espírito Santo. Não enxergavam. Eles queriam matar. Será que hoje é diferente? Será que talvez pessoas religiosas, supostamente adoradoras de Deus, estejam maquinando o mal, maquinando a perseguição, derrubar as pessoas, criticar as pessoas? Queridos, a história se repete, mas que ela não se repita na sua vida. Que sejamos revestidos do Espírito de Jesus Cristo, que é um Espírito de amor, de bondade, de estender a mão, de fazer o bem em qualquer dia da semana, inclusive no sábado. Lemos então em Marcos capítulo 3, verso 3. E disse ao homem que tinha a mão mirrada, Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar vida ou matar? E eles se calaram. E olhando para eles em redor, com indignação. Por que Jesus estava com indignação? Porque eles não responderam a pergunta feita por Jesus. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? Eles ficaram calados, porque eles preferiam ver aquele homem morto, mas não queriam ver aquele homem curado no sábado. Queridos, o sábado é mais importante do que a vida? O sábado é mais importante do que a cura? O sábado foi feito por causa do homem, para o bem da humanidade. Obviamente, nós temos seis dias para trabalhar, mas para fazer o bem, para estender a mão, para usar de misericórdia, nós não temos somente seis dias, nós temos sete dias. Sete dias para fazer o bem. Sete dias para estender a mão e usar de misericórdia. O sábado é um dia de misericórdia. Verso 5, E olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do coração deles, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituído a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Naquele tempo, pessoas que diziam que eram povo de Deus, que adoravam a Deus, eles planejavam como matar os inimigos. Você está planejando matar, derrubar, manchar a reputação de alguém? Será que a história se repete hoje? Verso 7, E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma multidão, uma grande multidão da Galileia e da Judéia. Jesus novamente entrou em controvérsia com os líderes judeus, por causa do sábado. No entanto, a controvérsia nunca foi sobre o dia de sábado. Jesus guardava o sábado. Mas a forma como Jesus guardava o sábado ofendia os doutores da lei, os fariseus. Os líderes queriam acusar Jesus, caso ele curasse no sábado. Jesus os enfrentou, estabelecendo um contraste entre fazer o bem e fazer o mal, salvar a vida ou deixar morrer. A resposta à sua pergunta era evidente. Fazer o bem e salvar a vida são atividades apropriadas para o sábado. Jesus então curou o homem, o que irritou os seus oponentes, que imediatamente começaram a planejar a sua morte. A ironia da história é que aqueles que procuravam acusar Jesus de violar o sábado, estavam violando os mandamentos de Deus ao tramar a morte de Jesus Cristo. Queridos, eles eram cegos. Que princípios sobre a observância do sábado vemos nesses relatos. Nós santificamos o sábado de pôr do sol a pôr do sol, 24 horas sagradas. Tudo que nós podemos fazer durante os seis dias da semana, tudo que nós podemos fazer na sexta-feira, devemos fazer na sexta-feira. Mas, queridos, se no sábado alguém ficar doente, se no sábado alguém estiver com dor de dente, se no sábado alguém estiver passando fome, nós vamos fazer comida para esta pessoa, nós vamos conseguir remédio para esta pessoa, nós vamos usar de misericórdia. Nós guardamos o sábado do jeito que Jesus guardava o sábado, não do jeito que os fariseus guardavam. A santificação do sétimo dia, o santo sábado, estava plenamente na lei de Deus e era obedecida por Jesus. Mas a tradição dos judeus tornou o sábado um dia de tristeza, um dia de não poder fazer nada. Portanto, meu querido irmão, vamos deixar que o sábado seja um dia alegre, um dia feliz, um dia de misericórdia, de bondade na nossa vida. Aleluia! Na parte de quarta-feira, história em formato de sanduíche. Que ligações você vê entre as duas histórias relatadas aqui em Marcos capítulo 3, verso 20 a 35. Leia comigo. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer pão. Jesus tinha uma vida atarefada. Ele estava sendo seguido pela multidão o tempo todo. Não lhe sobrava tempo nem para comer. E o verso 21. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender. Os familiares de Jesus, ouvindo que ele nem parava para comer, saíram para o prender. Porque diziam, Ele está fora de si. E o verso 22. E os escribas, que tinham descido de Jerusalém, diziam, Ele tem Beuzebú, e pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Vejam a que ponto eles chegaram, considerando Jesus Cristo como alguém enviado de Satanás. Eles disseram, Ele tem Beuzebú, Ele tem o demônio. E pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. Queridos, isto é pecado contra o Espírito Santo. Porque considerar a obra de Jesus como sendo obra de demônios, foi isso que Jesus disse, isso é pecado contra o Espírito Santo. Verso 23. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir? E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir? E se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir? Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente e então o roubará a sua casa. Na verdade, vos digo, que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão mas será réu do eterno juízo, porque diziam, tem espírito imundo. E então, o verso 31, diz, Chegaram então seus irmãos e sua mãe e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe, Eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo, Quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Meu querido irmão, essa passagem contém a primeira história em formato de sanduíche encontrada em Marcos. Nessa técnica narrativa, uma história começa e então é interrompida por outra história, sendo que a primeira é completada somente depois. A história externa, que fica na parte externa do sanduíche, fala sobre os parentes de Jesus, irmãos e mãe, que se preparavam para levá-lo à força para casa, porque achavam que ele estava fora de si. A história interna, que fica na parte interior do sanduíche, menciona os escribas acusando Jesus de estar em complô com o diabo. O estudo de hoje se concentra na história interior, encontrada em Marcos 3, 22 a 30. De acordo com Marcos 3, 22, os escribas disseram que o poder da cura de Jesus vinha do diabo. Queridos, atribuir ao diabo o trabalho que o Espírito Santo estava fazendo através de Jesus, isto é ofender o Espírito Santo. Ele respondeu primeiro com uma pergunta abrangente. Como pode Satanás expulsar Satanás? Não faz sentido que Satanás trabalhe contra si mesmo. Jesus passou a falar sobre divisão dentro de um reino, de uma casa e na atuação do próprio Satanás, mostrando que isso destruiria o sucesso dele. Mas então o Senhor virou a mesa e falou sobre amarrar um homem forte para levar os seus bens. Nesse último exemplo, Jesus é apresentado como ladrão que entra na casa de Satanás, amarrando o príncipe das trevas para libertar os cativos. Portanto, aqui, quando Jesus Cristo diz, no verso 27, ninguém pode roubar os bens do valente, este valente seria Satanás, aquele que prende as pessoas. Ninguém pode roubar os bens do valente entrando-lhe em sua casa se primeiro não maniatar o valente e então roubará a casa. Então, Jesus Cristo é que entrou como se fosse o ladrão na casa do valente, que é Satanás, para derrotar a Satanás e para tirar das garras de Satanás os que são oprimidos por Satanás, libertá-los. Jesus veio como libertador, libertar os oprimidos do diabo. E aqui, no verso 28 a 30, Jesus fala sobre o pecado contra o Espírito Santo, o pecado imperdoável. O pecado imperdoável é o pecado contra o Espírito Santo que consiste em atribuir ao diabo a obra do Espírito Santo. A razão pela qual Jesus fez a sua declaração é que os escribas diziam que ele tinha um espírito imundo quando na realidade ele era possuído pelo Espírito Santo. Se atribuirmos ao diabo a obra de Deus operada pelo Espírito Santo, não conseguiremos ouvir o Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo é entristecido quando nós vivemos na prática de pecados conhecidos. Pecados que o Espírito Santo já nos convenceu deles. Conforme diz em João capítulo 16, verso 8, quando vier o Consolador, ele nos convencerá da justiça, do pecado e do juízo. O Espírito Santo nos convence do que é pecado e nós decidimos continuar na prática daquele pecado, então estaremos ofendendo o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo, extinguindo o Espírito Santo. Portanto, querido amigo, querido irmão, viver na prática de pecados os conhecidos. É uma ofensa contra o Espírito Santo e vai realmente tornar a sua mente insensível aos apelos do Espírito Santo. Por que tantas pessoas têm medo de terem pecado contra o Espírito Santo? Muitas pessoas perguntam, pastor, será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Não, meu querido irmão. Se você está preocupado se pecou ou não contra o Espírito Santo, é porque ainda não pecou contra o Espírito Santo. Mas talvez você esteja vivendo na prática de algum pecado acariciado, algum pecado consciente. Por isso você está perguntando, será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? O meu conselho, meu querido irmão, é que em vez de você ficar perguntando, será que eu cometi ou não o pecado contra o Espírito Santo? Tome uma decisão. Decida parar de pecar esses pecados conscientes, pecados dos quais o Espírito Santo já convenceu você. O Espírito Santo está falando à sua mente, pare de pecar, confesse os seus pecados, atenda aos apelos que o Espírito Santo está fazendo a você. Deixe-se reavivar pelo Espírito Santo e busque diariamente o batismo do Espírito Santo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, história em formato de sanduíche, parte 2. Vamos ler agora o capítulo 3 de Marcos e o verso 20 e 21. Abra a sua Bíblia. Verso 20 e 21. E foram para uma casa e afluiu outra vez a multidão de maneira que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus, os seus familiares, familiares de Jesus, Jesus tinha uma mãe, Jesus tinha irmãos e irmãs. Os irmãos e irmãs de Jesus eram filhos de José, não de Maria, porque eram mais velhos do que Jesus. Queridos, quando José se casou com Maria, ele era viúvo, então ele já tinha filhos e filhas que são chamados irmãos e irmãs de Jesus. E eles se uniram com Maria, mãe de Jesus, e foram até onde Jesus estava com a intenção de prendê-lo, ou seja, levá-lo à força para casa. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender porque diziam está fora de si. Uma acusação de instabilidade mental é grave. E é esta acusação que os familiares de Jesus estavam fazendo. Geralmente é feita quando alguém se torna uma ameaça à sua própria segurança. A família de Jesus tinha essa opinião porque ele estava tão ocupado e não parava nem para se alimentar. Tentaram levá-lo à força para casa. Nesse ponto, se encerra a história que fica na parte externa do sanduíche que tinha sido interrompida pelo relato em que os escribas insultaram a Jesus. Há um estranho paralelo entre os relatos da história em formato de sanduíche. A família de Jesus parecia ter uma visão semelhante à dos escribas. A família dizia que Jesus estava fora de si enquanto os escribas diziam que ele estava aliado ao diabo. Era um conceito bem semelhante o conceito dos fariseus e os dos familiares de Jesus. O que a família de Jesus queria realmente? E qual foi a resposta de Jesus? Marcos capítulo 3 e o verso 31 a 35 Então chegaram seus irmãos e sua mãe e estando de fora mandaram-nos chamar. Eles eram mais velhos do que ele porque deram ordens a Jesus naquele tempo irmãos mais novos não davam ordem para o irmão mais velho. Portanto eles eram mais velhos filhos de José. Verso 32 E a multidão estava sentada ao redor dele e disseram-lhe Eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. E ele lhes respondeu dizendo quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele disse Eis aqui minha mãe e meus irmãos por quanto qualquer que fizer a vontade de Deus esse é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Essa cena parece estranha. Se a sua mãe e outros familiares viessem vê-lo você não os reconheceria? O problema é que naquele momento a família de Jesus não estava em harmonia com a vontade de Deus. Jesus reconheceu isso e redefiniu o conceito de família. Aquele que faz a vontade de Deus é o irmão de Jesus é a irmã de Jesus ou a mãe de Jesus. Ele é o filho de Deus e aquele que se alimenta com a vontade de Deus torna-se sua família. Na história interna Jesus diz que uma casa dividida contra si mesma não pode subsistir. À primeira vista parece que na história externa a casa de Jesus sua família estava dividida. Mas Jesus resolve este enigma ao redefinir o conceito de família afirmando que os que fazem a vontade de Deus junto com ele são sua família. Muitas vezes ao longo da história os cristãos se viram alienados dos seus próprios parentes. É uma experiência bastante difícil. Esse texto de Marcos revela que Jesus passou pelo mesmo problema tendo seus familiares contra ele. Meu querido irmão aquele que faz a vontade de Deus é irmão de Jesus. Aquele que obedece os mandamentos de Deus aceita Jesus como salvador esse é irmão de Jesus é a mãe de Jesus. Você quer ser um parente íntimo de Jesus Cristo obedeça os mandamentos de Deus porque aquele que faz a vontade de Deus esse é o meu irmão essa é a minha irmã disse Jesus. Você já teve medo de ter pecado contra o Espírito Santo queridos em vez de alimentarmos este medo de pecar contra o Espírito Santo vão é confessar os pecados que são conscientes os pecados que são familiares. Abra sua Bíblia aqui em Hebreus capítulo 10 Hebreus capítulo 10 fala sobre o pecado contra o Espírito Santo nós vamos ver o verso 26 porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados quando é que não resta mais sacrifício pelos pecados aqueles pecados que são cometidos voluntariamente não uma vez ou duas mas se você insiste em pecar voluntariamente ao longo destes meses talvez ao longo de um ano nós não sabemos quanto tempo você continua pecando voluntariamente conscientemente você está entristecendo o Espírito Santo a sua consciência está sendo anestesiada cauterizada e você não vai conseguir mais ouvir a voz do Espírito Santo portanto meu irmão minha irmã não vamos viver na prática de pecados conhecidos em nome de Jesus Cristo vamos confessar os pecados e tomar a decisão de romper com o pecado porque se pecarmos voluntariamente ou seja porque queremos depois de termos recebido conhecimento da verdade já não resta mais sacrifício pelos pecados mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários queridos que o Espírito Santo continue trabalhando na sua mente e na minha mente que o Espírito Santo nos convença dos pecados afinal essa é a missão do Espírito Santo nos convencer do pecado conforme João capítulo 16 verso 8 e quando ele vier convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo deixe-se convencer pelo Espírito Santo peça que o Espírito Santo mostre para você quais são os defeitos de caráter quais são os pecados que você ainda não confessou à medida que nós confessamos os nossos pecados conscientes o Espírito Santo se dispõe a mostrar outros defeitos que nós temos outros pecados que ainda temos e assim o Espírito Santo vai nos revelando o pecado nos convencendo do pecado e nós vamos confessando os pecados rompendo com os pecados e vamos crescendo no processo da santificação sendo dia após dia mais semelhantes a Jesus Cristo e o Espírito Santo continua sendo derramado sobre você dia após dia mais e mais porção do Espírito Santo até que sejamos totalmente batizados pela chuva serodia do Espírito Santo seja o templo do Espírito Santo busque o batismo do Espírito Santo hoje porque este é o dom que Jesus Cristo quer dar para você eu derramarei sobre vocês o Espírito Santo eu batizarei vocês com o Espírito Santo e com fogo que você seja incendiado e aquecido pelo fogo do Espírito Santo querido irmão querida irmã deixe-me orar com você pai querido que estás nos céus obrigado pelos exemplos pelos textos da Bíblia que Jesus nos deixou que nos mostram a necessidade de praticarmos a justiça a misericórdia a bondade a compaixão querido pai faz-nos morada do Espírito Santo que o Espírito Santo como vinho novo seja derramado sobre nós como criaturas novas geradas pelo Espírito Santo e batizadas pelo Espírito Santo que Jesus Cristo use nossas mãos nossos lábios para levar palavras de ânimo de coragem de misericórdia para os sofredores assim como Jesus Cristo veio para libertar os cativos e oprimidos do diabo que o Senhor nos use também para irmos de casa em casa entrando nos lares libertando os oprimidos do diabo levando cura e saúde para aqueles que estão enfermos usa-nos como instrumentos nas tuas mãos querido Jesus é o que nós suplicamos em teu nome amém Senhor e amém deixo com você meu irmão minha irmã a paz de Jesus amém